Salve pessoal, bem vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga Capital Nacional do Bordado para quem ainda não sabe o nosso endereço já aqui embaixo rua Daniel de Freitas número 607 no centro da cidade de Bitinga São Paulo nosso WhatsApp também para você já entrar pedir informação e já ver o nosso catálogo você adicionou a gente no WhatsApp entrou já vai clicar no link do catálogo e vai ver todos os produtos já com preços que a gente tem na loja e gostando de alguma coisa só chamar ou se quiser falar um simples oi para a gente conversar um pouquinho chamar que a gente conversa com você, vai que você não está naquele dia muito bom, quer bater papo? tamo lá, tamo aqui pessoal, lembrando que dia 8 agora, quinta-feira, Corpus Christi, a loja com horário especial não só a minha loja, como as outras da cidade também temos a Santa Missa às 8 horas, a Missa dos Turistas às 10 horas da manhã e às 15 horas temos também a Missa Solene e a Procissão Eucarística com a benção do Santíssimo Sacramento então pessoal, compareçam, você não vai ter onde ir agora aí finalzão de semana, a maioria vai emendar, né? vem para a Ibitinga pessoal, estando aqui, vindo para a Ibitinga, não esqueçam de vir em Beto de Casa hoje eu trouxe para vocês, vocês me perdoem, essa semana eu não consegui postar vídeo ainda muito corrido devido ao Corpus Christi que está chegando aí, estamos estocando a loja para vocês estamos arrumando tudo, estamos um pouco sem tempo, mas estamos aqui que o frio chegou e eu não posso deixar de mostrar para vocês os nossos queridinhos do inverno coberdrons, eu tenho eles no tamanho Queen apenas coberdrons, o que é o coberdrons? o coberdrons é aquele fofíssimo que ele é com xerpa que é a lãzinha do carneiro, né? imitação da lãzinha do carneiro olha só eu nem sei depois que eu vou pôr isso na embalagem gente, olha só ele é tamanho 2,20 por 2,40 olha que delícia isso olha só o toque dele gente, é maravilhoso você tem um desse, não precisa de mais nada você já está aquecido durante o inverno todo e mais um monte de inverno que vem pela frente aí vários anos você não vai precisar mais se preocupar com o cobertor então eu tenho ele estampado olha só tenho muitas estampas não são só essas tenho ele liso também quem gosta do liso, não gosta muito estampado olha cada estampa linda todos eles com xerpa de um lado e o outro lado é mantinha ele é muito gostoso quem tem, quem já comprou sabe do que eu estou falando o valor dele 198 reais metragem 2,20 por 2,40 além desses eu tenho muitas outras cores e estampas se você se interessar quiser saber mais informações entre no zap e pergunte se quiser mais cores também eu envio para vocês 198 reais apenas tamanho queen além desse eu tenho um artigo já mais em conta que é o edredom em microfibra que ele é somente no casal joia eu vou mostrar para vocês olha estou falando desses edredons os queridinhos para revenda o pessoal leva muito dele para revenda ou se você também não gosta de uma coisa tão pesada igual o coberdron que eu mostrei nós temos o edredom em microfibra ele é mais sininho mais leve então esse aqui se não tiver muito frio ele é muito legal a metragem dele é 2,15 por 1,95 deixa eu ver se consegue pegar aqui a grossura dele ele é diferente daquele mas o valor dele também é diferente se você for comprar um só 49 reais se você pegar 3 sai 110 reais gente dá para acreditar 3 edredom casal por 110 reais esse aqui é legal às vezes a pessoa quer para solteiro para deixar na cama ele dá também até para solteiro que aí ele vai cair vai até o chão porque ele é maior então ele serve para solteiro e além desses edredons tem aqui mantinhas as mantinhas são as queridinhas 3 por 100 ou se quiser uma só 35 reais e 90 centavos uma 35 e 90 se levar 3 100 reais gente é barato não é? é muito barato olha acabamento com bainha na volta toda ela é em microfibra essa aqui é aquela mantinha para toda hora para você ficar no sofazinho assistindo uma tv ou sair enrolada atender o pessoal que vem bater na porta hoje é noite então você fica enroladinha ela é uma delícia pessoal terminamos por aqui não esqueçam de vir dia 8 está aí sem fazer nada vem dia 8 para Ibitinga pega quinta sexta sábado passa alguns dias aqui conhecendo a cidade que tem muita loja muita variedade para vocês conhecerem e participem da procissão que é muito linda aguardo vocês beijos a todos que é muito linda